O menino de 9 anos morreu depois de levar um tiro no rosto. Quem atirou foi o irmão dele, um adolescente de 14 anos, que está apreendido. A Thaís Travessoli trouxe essa informação no começo do programa e agora vai conversar com o delegado para atualizar esse caso para a gente. Thaís Travessoli, o tiro foi fatal e o que nós temos por trás de toda essa história? Oi, Jasson. Olha, eu não consegui entender o finalzinho da tua pergunta, mas vamos esclarecer então os detalhes desse caso, conversando ao vivo com o doutor Tiago Vládica, aqui na Delegacia de Araucária, na região metropolitana. Jasson, ele assumiu o caso agora, doutor, não estava no plantão no final de semana, né, doutor? Eu já começo te perguntando sobre o adolescente de 14 anos, ele que deu o tiro. Ele não chegou a ficar apreendido, né, doutor? Ele foi ouvido de maneira virtual e aí agora está respondendo em verdade, é isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores aí. Boa tarde, Jaxon. Realmente, ele foi conduzido aí pela Guarda Municipal até a Delegacia, né, foi ouvido pela autoridade de pucial que estava de plantão na central de flagrantes, que entendeu que era caso de instauração de um boletim de corrente circunstanciado, onde vai ser apurado os mais fatos em relação a esse caso, para aí concluir um caminhar para o Ministério Público. Doutor, conta pra gente um pouco desse depoimento dele, como é que estava esse menino de 14 anos que matou o próprio irmão, a mãe estava junto, como é que a mãe também estava nesse depoimento? É, num procedimento, segundo procedimento legal, né, o adolescente tem que ser ouvido juntamente com o responsável legal, no caso ali foi a mãe dele, né. É difícil dizer assim, um adolescente de 14 anos, aparentemente estava abalado, né, e foi o colírio, foi feito algumas perguntas, ele respondeu. O que ele contou da dinâmica da situação ali, doutor? Explica pra gente, pra quem está acompanhando o Balanço Geral, foi dentro do quarto, eles estavam brincando, de repente ele chegou com essa arma, como é que foi? Foi apurado ali nessa investigação, nessas criminárias aí, foi que o adolescente encontrou essa arma no mato, ele estava procurando ferro pra vender, acabou procurando, encontrando essa arma de fogo, nesse dia ele estava brincando com o seu irmão, né, dentro da sua residência, a arma acabou disparando e acertando fatalmente aí a criança. Agora, muita gente deve estar se perguntando, e essa arma agora, doutor? Vai passar por perícia? Vocês conseguiram encontrar essa arma? Não, a arma não foi encontrada, né, o adolescente falou que acabou deixando a arma dentro da residência, porém, a Guarda Municipal fez uma revista minuciosa na residência, mas não encontrou a arma de fogo. Então, nós estamos apurando esse fato também. Vou pedir pro doutor continuar mais um pouquinho com a gente aqui, Jackson. O Aliston, de 9 aninhos, ele é irmão desse adolescente de 14 anos, por parte de mãe, tá? E claro, nós mostramos aqui no começo do Balanço Geral, numa reportagem, alguns parentes questionando se seria algo acidental também, trazendo a informação de que teria uma briga entre a família e que esse menino de 9 anos de idade estaria sofrendo nas mãos dessa família. O doutor tá à disposição aqui, Jackson, se tiver alguma pergunta, a gente já vai repassar pra ele, mas nós também vamos perguntar sobre essas informações, que é muito grave também o que tá sendo trazido por esses familiares. A gente quer saber como vai ser a investigação, né? É, eu acho que é importante, né, Thais, o delegado trazer pra gente a informação, se ele tiver, né, já nessa oitiva, nessa conversa que ele teve, né, nesse depoimento que ele ouviu aí, que ele colheu aí da mãe e desse menino, essa criança já teve, eu acho que essa é a curiosidade que eu tenho, a doutora Marcha também sinaliza nesse sentido, essa criança já teve algum atendimento antes por parte de conselho tutelar, assistência social anteriormente teve conhecimento de algum maus tratos que eram feitos ali pela família em relação a essa criança, porque a família, o avô e o Matia dão, inclusive no depoimento que eles deram, na entrevista que eles deram aqui pro nosso Balanço Geral, eles dão a entender que essa criança já sofria algumas agressões antes. O delegado já tem alguma informação sobre isso? Vamos repassar aqui pro doutor. Doutor, na entrevista, o avô e a tia dão a entender que é uma criança que vinha sofrendo maus tratos, então já são perguntas do estúdio. Existe um acompanhamento por parte do conselho tutelar aqui do município, da ação social também, vocês têm essa informação? Não, essas informações não chegaram até a nossa delegacia por enquanto, nós vamos apurar esses fatos, vamos ouvir esses familiares, esses testemunhas que eventualmente falam, emprestaram essas informações, não pra nós, até não ouvimos eles ainda por conta do luto, que a gente respeita o luto da família, a polícia respeita isso aí, nada impede também que eles compareçam até a delegacia e prestem essas declarações, mas isso será apurado. Então a orientação, doutor, pra esses parentes devem procurar a delegacia pra contar? Exatamente, não esperar a gente intimá-los pra vir aqui, se eles quiserem vir espontaneamente, a gente vai ouvi-los, vamos apurar esses fatos, vamos encaminhar um ofício ao conselho tutelar pra ver se há realmente algum acompanhamento por parte do conselho, se realmente houve alguma delação de maus tratos pra esses órgãos de assistência social ou conselho tutelar, pra depois a gente chegar a uma conclusão. Doutor, até pra quem tá assistindo o Balanço Geral, os vizinhos da região também podem colaborar, se escutaram alguma coisa, isso aconteceu no sábado? Exatamente, é claro, se algum vizinho tem alguma informação, se alguma outra testemunha, alguém sabe de alguma informação relevante em relação a esse fato, também pode comparecer aqui ou até mesmo entrar em contato com a delegacia, prestar essa delação pra que a gente apure melhor os fatos, tem uma nova linha de investigação. Já tá claro o número de disparos, doutor, se foi um tiro? Vamos aguardar o laudo do Instituto Médico Legal, em princípio foi um tiro, mas vamos aguardar o laudo pra chegar também aí com precisão essa informação. O menino continua respondendo, então é liberdade, não fica prendido, tá em casa? É, ele foi entregue à mãe conforme determina a lei, né, e as investigações continuam, vamos informar tudo aí ao Ministério Público também. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Já, só não sei se tem mais alguma pergunta do estúdio, a gente já repassa aqui pro doutor. Então, reforçando, esse adolescente se mostrou bastante assustado durante o depoimento, segundo o doutor Tiago, aqui, não tava chorando, não tava emocionado, mas tava bastante assustado, até porque é muito novo também, 14 anos, e a mãe já tava bastante abalada nesse depoimento aqui, segundo o doutor. Já, só. Tá bom, Thaís, eu agradeço aí ao delegado, vamos aguardar aí o encaminhamento das investigações e o que nós vamos ter de novidades aí pra trazer aqui ao público do Balanço Geral, então. Obrigado, Thaís, obrigado ao delegado também. Doutora Márcia, e agora fica aquela questão, né, como é que essa arma some? É, como essa arma surgiu, como ela some, né, em relação a ela, claro que vai ter que se fazer uma nova revista no local, ampliando a área, né, pra área externa também da casa, no sentido localizá-la, né, mas é importante entender que a nossa legislação protege a criança e o adolescente. Nesse caso, nós temos um adolescente que sim, há dúvida se esse artigo foi acidental ou não, então sim, ele vai responder em liberdade até um determinado momento, passa isso sempre pelo acompanhamento do Ministério Público, em todos os momentos, e exatamente por ser adolescente, mas o importante vai ser, esses tiros atingiram de que ângulo a criança? A que distância a criança foi atingida? Isso pode dar uma ideia de se houve um processamento de mira ou não, né? Dentro da casa, haviam outros adultos que pudessem ter intervido, que pudessem ter, de alguma forma, participado ou, de alguma forma, interrompido a ação e não o fizeram? Então, isso é uma investigação, exatamente por ser de cunho familiar, ela fica bastante dolorosa. Então, iniciar respeitando um pouquinho esse luto da mãe que perde um filho e do luto dela que tem um outro filho que também está numa situação bastante difícil. O acompanhamento também é necessário pra esse adolescente, porque não sabemos em que condição ele fez isso, não temos informação de que ele tenha qualquer tipo de antecedente, qualquer tipo de circunstância anterior. Então, é importante que se faça com cuidado, com seriedade, né? E é uma criança, é uma garota de 14 anos. Nós temos que pensar que nós estamos falando de uma pessoa de 14 anos, cujo irmão morreu na frente dele.